Olá, hoje vou preparar uma salada rápida, mas que dá para um almoço, se não queremos comer muita coisa, é muito sabrosa, é salada de atum com maçã, essa mistura da maçã com tomate, com cebola, com o próprio atum, com um bocadinho de sal, com vinagre, esse sabor da maçã doce, com essas coisas, fica muito, muito, muito bem, de facto, a maçã fica bem em qualquer coisa que nós façamos com ela. Então, hoje quis fazer isto para todos vocês, ok? Então, vamos dar os ingredientes da nossa salada de atum com maçã. Uma lata de atum pequena, meia cebola pequena, 2 tomates, uma maçã grande, 3 ou 4 folhas de cebolinho, um raminho de coentros, umas folhas de hortelã, azeite que baste, vinagre que baste e sal que baste. Nesses dias que queremos um almoço bem saboroso, desintoxicante, esta é a recomendação. vamos cortar desta forma e vamos deixar a pele porque é onde está a vitamina, não é? isto é para quando precisamos mesmo de uma coisa fresca ou que seja para limpar porque estamos fartos de comidas pesadas ou quer que seja, esta é a minha melhor recomendação. Eu adoro esta salada. A maçã tem o privilégio de ficar bem nos sabores assim fortes, tipo da cebola, da hortelã. do tomate, com o sal, com o vinagre. Eu estava a precisar mesmo de uma salada assim, portanto, quero compartilhar com vocês. Se não gostam muito de cebola, não ponham toda a metade, ponham só um quarto ou assim, depende. Eu gosto de cebola, eu ponho-lhe metade. É de supor que temos que lavar tudo primeiro antes de pôr cá dentro, não é? Se temos uma faca bem afiadinha e sabemos cortar sem cortar nos nós, não é preciso da tábua. Então, vai diretamente e já está. Isto também é assim, grosseiramente por isso. Eu adoro os coentros também. É um sabor, para mim, é formidável. Adoro coentros. Isto tudo é ali atrás dos vasos que eu tenho lá atrás com coentros. Tenho salsa, tenho hortelã, tenho uma árvore pequenina de louro e assim. Estou aqui. Vamos lá. Bem, agora vamos a empratar e já está. Bem, agora vamos a empratar. Mas não pode faltar os coentros e a hortelã, porque dá-lhe um sabor muito especial a esta salada. É uma delícia, é fresca, agradável para este tempo de verão e para desintoxicar mesmo. Quem não quer comer coisas assim pesadas, quer comer coisas naturais, é uma delícia. Vão adorar. Façam a salada em casa, garanto-lhes que vão adorar. É muito, muito saborosa. Uma pessoa come e fica muito bem. Essa salada com essa quantidade de ingredientes pode dar para duas pessoas. Sim, pessoas que não comam em quantidades grandes dá muito bem para duas pessoas. Eu falei de uma pessoa, mas até dá para duas mesmo. Sim, sim. Vejam o resto das receitas e inscrevam-se no canal. Deem a vossa opinião, os vossos comentários. Façam like nesta receita e nas outras se gostam. E conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Deem uma volta e vejam tudo o que está em temperos e sabores. Há muita coisa para vocês verem e fazerem. Despeçam-me e vemos-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.